Música 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 japonês do Mega Drive. Olha só, legal, esses cartuchos original japonês a partir de quantos do Mega, Thiago? A partir de quantos esses aqui? 50? Bacana gente, tudo original japonês, para quem gosta do colecional cartucho japonês, me desenvolve bastante. Esse aqui do Nintendinho, esse aqui é legal, Mario Cross 3, R$ 60,00. Esse aqui é o Yoshi, R$ 60,00 para ver. O jogo de Xbox agora não tem muito aqui. Esse aqui é o Dream Quest, japonês também. Isso é bonito, né? Isso é bonito, né? Tá novo. Zerada, meu, isso aí tava zerada, zerada. Eu tenho a case dele em algum lugar, não sei se... Eu tava com a case e ainda tava até com a película pra pôr a pôr nele. A case dele? Meu, ele roda a TEC, acho que é TECIU, se eu não me engano, ou o Dream Quest. Mas tem quase todos. Dos retrô tem praticamente todas com a pôr. E o convencional é quanto? 350 esse aí, amigo. Ih, tá desbloqueado esse. Já vai? Ah, esse aqui não é desbloqueado, não? Fechou. Esse não é desbloqueado. Putz, eu não lembro se... Esse aí eu sei que tá com jogos. Ô, você não lembra se é desbloqueado esse aqui, não, né? Da hora, sim, entendo. Não é não? É desbloqueado? Mas é fácil desbloquear, não é? Não, eu acho que é desbloqueado. Não, é sim. É quanto esse? Dois pontos. Da hora. Mas é novo. Zerado, não é? Tem o Bernic, não? Ei, Mirão. Foi muito bonito esse daqui. Eu ia te mandar mensagem, porque eu falei, caramba. Tá zerado. Eu ia te mandar mensagem, porque eu falei, caramba. Tá zerado. Eu acho que não tô usado, não. Ele só abriu pra... O que é isso aqui, ó? Pra testar, né? Mas foi tudo uma correria, mano. O que que faz, gente? Eu fui carregar o carro três horas da manhã. Três horas da manhã. Eu ia até mandar mensagem. Eu falei, mano, se quiser vinho. Vai só. Eu, eu, né? Pra poder... Ficou o caramba do velho? Mano, eu moro, né? Mano, eu parei de trupar hoje. E esse Saturno? Esse aí, mano, tem certeza que esse foi. É desbloqueado. Ó o Rodrigo aí, ó. E o Miro? Assim, hein? Mirão, mirão aqui, ó. É o Miro? É o Miro Games? É. Esse aqui é o Rony V Games? Mas quem é Rony V aqui? O dele é... O seu é Rodrigo. Ele é Thiago. O outro não... É porque ela usava isso aí como nick de jogo. Ah, entendeu. Ah, tá. Misturou os dois com o Rodrigo. Eu fico procurando quem é o Rony V aí. E aí, cara? Olha o Sonic aí, ó. Passa de coisinha boa aí, mano. É o Retro Sonic. Novidade, Novidade. Novidade. Novidade aí. Quer ver, Robertinho? O que é que tem aí? Vamos ver aí. Acabei de chegar lá da... Tenho certeza que é um Sonic. Tá. Esse eu peguei agora, Robertinho. Como que é o nome do canal? Retro Sonic? Retro Sonic. Olha lá, Robertinho. Aquela relíquia lá. Outro? Outro modelo? Caramba. Esse é do Kinnan aqui, né? Oi? Esse é o Sonic Kinnan aqui, né? Esse é o... É o Shadow. Ah, é o Shadow mesmo. Ah, tá. Tá. Esse é o irmão daquele, Tati. Ah, irmão daquele? E esse daí? Esse eu não conheço, não. Não conhece esse daqui? Não. Quem não conhece... Escreve aí no canal aí, ó. Esse aqui? Não, quem não conhece esse aqui, ó. Não, o Sonic acaba. Esse daqui, ó. Esse aí, ó. Doutor Robote. É? Só relíquia. Só relíquia. Esse aqui eu não conheço, não. Lá em São Bernardo, cara. Hoje? Hoje. Agora é pouco. Vai embora. Esse é relíquia, né? Achou na internet isso aí, ô? Oi? Achou na internet? Não, então esse é um colecionador. Ele é mexicano. Ele mora lá em São Bernardo, hein? Ele é lá em São Bernardo. Passar o contato dele pra nós. Ô, rapaz, pra vender rapidinho. Relíquia, né? É legal. Quanto que é esse aqui? Mexicano. Mexicano. Isso aqui, pessoal, é o contato da banca, tá, ó? Do Rodrigo. Esse é o contato, ó. Todos os sábados eles estão aqui na Praça 8. E todo domingo não é em São Bernardo. Olha só aí, ó. Comece pra venda ou pra troca um pouquinho? No qual? No PS... F0 ali, ó. Legal. Esse aqui é o Trump? Parece com o Trump. Isso é o Trump, hein? Parece, cara. Parece, cara. O que tem passado? É o Supersonic. O Supersonic. Esse é o Supersonic. É uma versão daqui, né? Se daí, não é só fez dorada. Sim, só fez dorada. Então, só só uns horas. Vou fazer a versão do Supersonic. Supersonic. Aqui tem jogo a partir de quanto, Rodrigo? A partir de 50 reais tem jogo aí, tá, gente? Original também, né? Tem jogo original aqui a partir de 50 reais. Só sobrou aquele? É. Aqui é tudo original, gente. Tem jogo a partir de 50 reais aí, gente. Jogo a partir de 50 reais, cartucho original. Ó, o Beethoven aí, ó. Esse aqui é novo. Jogo de PS3 também. Essa aí a gente deu a 100 reais ou da versão de PS5. Ah, do PS5 a gente deu a 100. Esse aí? É, lacrado ainda. Lacrado, tá. Lacrado, aí. Era ele e qual mais que a gente tinha do PS5? Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man e ele, não é verdade. Essa aí eu acho que saiu esses dias. Então olha esses copos. Olha quantos esses copos, Rodrigo? 15. 15 reais. Fato legal. Legal. Fato legal. É isso aí pessoal, dentro do rolo da praça 8, tá? Se for inscrito aí no nosso canal, pode estar se inscrevendo e compartilhando, a gente agradece, tá? O endereço da feira tá na descrição aí do vídeo, tá? E aí Diego, só chupando? Chupando a jaca. Chupando a jaca? É, servindo aí? Não sou vindo não, não quero não. Alguém quer? E o cigarro na outra, hein? Morra! Da hora o Super Nintendo Baby, né cara? Olha só, tá original, né Diego? Tá completo. Completo? É todo original da caixa mesmo. É, é o Baby. Olha só gente, deixa eu virar ele aqui. RF, vai com o controle do Baby original, o controle original, o cabo RF, a pita do Mario original. Tudo original. 650. A caixa também é tudo original dele também. 650. É, é isso aí gente, a barraca do Banco do Diego aqui, ó. Esse tá bonitinho mesmo, a caixa tá bem bonita. Ah, eu desculpe, ó. Ah, essa aqui sim, essa aqui é bacana gente, olha só. Essa aqui é a... Vai com dois joguinhos, né? Vai com dois jogos, né? Essa aqui é a bazuca do Super Nintendo, ó, que legal, tá? Vai com esse jogo aqui, ó, toda completa na caixa. É difícil achar na caixa aí. Difícil achar na caixa. O Super Scoop 6 vai também nesse jogo também. O Yoshi, né, que é o que precisa da bazuca pra jogar. É. Bacana. Isso aqui é o que, do Sonic, né? É, é o Sonic, logo o Retro. Ah, Retro? Retro. Vou jogar aqui um paralelo, pessoal. Tá quanto? Tá 50. 50 cada um, ó aqui, o Sonic e o Knut. Legal, esse tá. E o Alex Kid é quanto também? O Alex Kid é original. Esse aqui é original. Tá quanto? 130. 130. Isso aqui é original, hein, gente, que da hora. Essas daqui, tipo original e pronto, trocado. É? Ó, o chip original. É. Legal. Olha só, gente. Esse PS3 aqui, ó, azul. Quem já viu o PS3? Azuleta. Azul. Esse é bonito pra caramba, hein, gente? Ó, é da cor do controle, gente. Porque aqui tá muito claro, né? A banca aí não dá pra ver, mas é da cor do controle. Esse tá lindo demais, hein? Ele é tudo original, né, Diego? A pessoa que me vendeu, ele usava ele, Roberto, só pra assistir Netflix. Caramba, é quanto ele? Esse tá 100. 100. É edição limitada, né, Diego? É, edição limitada. Azuleta. Azuleta, é? É o nome dele. É o nome dele. Aí tem duas edição. Ele tem a edição normal dele e tem a edição do Death of Us. Ah, entendeu. Ó, esse 64 também é uva, gente. É muito bonito também. A banca do Diego, hein? Tá 550. Esse 550. Tá com a fita do Mario. Já com a fita do Mario ali, hein? E esse super? Olha embaixo dele aí. É o... Quatro pés de borracha. Quatro pés de borracha é o 001, né? É, esse tá saindo 300. Esse é o primeiro modelo, né? É o modelo. Por isso que tá amarelão embaixo. Mais antigo, né? Esse aqui passa uns 30 anos já, esse aqui, né? Esse daí, Robertinho. Se tivesse branquinho, os caras vendiam uns 550, 660. É. Só porque é o primeiro, né? Primeiro modelo. Olha esse aqui, gente. É bonito. Olha esse... Esse é o Flamengo Jr. É o japonês, né? Foi o último Super Nintendo lançado. É. Só que esse daqui, Robertinho, lá no Japão foi lançado em 97. Esse aqui. Final da vida útil. E o dos Estados Unidos? 97 também. É a mesma coisa, né? Foi o último lançamento. O último lançamento. Então foi o final da vida útil. Entendeu? Bacana. Olha o analógico aqui, kit trocado. Ah, é. Essa aqui, né? Eu troco isso aqui. Não é liguinha, não. É quanto o controle? Tá 120. 120. É original, tá? Do original. E esses controles aqui é quanto, Diego? 80. 80. 80. Bacana. Porque você, pra jogar o... É bom pra jogar o seu set ride, que é turbo, né? Um controle no tubo. Esse é o original, o ProPad? É, o ProPad. O AquaPad é que é o paralelo dele? Não, também é original. É original? O AquaPad, ele é feito pela Dynamite. Esse também é original? É original também. Porque tem um paralelo, né? Não, licenciado. São todos licenciados. Esse é o residente, é quanto? O Dream Quest, né? É, o Paralelo. Paralelo, né? Legal. Tá na caixa, tá, gente? Esse aqui, ó. Do original, do Nintendo Wii. Não, aqui, ó. Esse daqui, ó. A pessoa tirou a capinha e deixou só os ouvidos. Deixa eu ver. Tá quanto esse, Diego? Esse tá 300. 300. Denunciado com o R4. O próprio menino falou que tinha 16 anos, essa porra. Tô uma caixada no irmão. Esse jogo de PS2 aqui tem em todos os preços, né, Diego? Tá a partir de quanto aqui? De 50. 50 do original, tá, gente? A partir de 50 reais. Cadê o cartãozinho da loja? Vou deixar aqui o... Night, o cartão. O pessoal aí dá uma ligadinha pra vocês aí. O cartão da loja. O cartãozinho da loja aí pro pessoal. Talvez ele quer ligar pra Night. Pro Diego, quem quer falar não? Quer falar só com a Night, né? É, só com... Ninguém liga pro Diego, né? Deixa eu só perguntar lá. E o Diego? Tá não. Ó, esse aqui é o contato da banca deles aí, tá, pessoal? E o Instagram aí, na HD Games, tá? Quem quiser alguma coisa aí, ou liga pra eles, ou vai lá no Instagram. Vê se você quer só dar uma observada, né? Pra ficar perguntando, vai lá no Instagram, tá tudo lá, né? Só procurar lá. Os caras querem ficar só perguntando aí, no Instagram a gente fica só olhando, né? Tá o Oscar, olha só que legal. Tá quanto existe a Oscar? Olha só, gente. 90 reais. Legal, tudo completo, gente. Tudo original, ó. Pra oferecer a oportunidade da Tacolete. Tudo original. Tem mais coisa aqui, ó. Nintendo Wii U é quanto? 50. 50. PS3 a partir de 30, né? A partir de 30. Olha só. Jogo bacana aí. Isso é o quê? É perfume, né, Nath? Vai vender do ano da Tapoe. Eu não tô dando conta do meu. Do Tapoe. Eu vou vender Tapoe, eu vou começar a fabricar Tapoe. Me dá dinheiro, né? Eu acho que eu vou botar uma baga de alguma coisa na feira pra me vender também, cara. Entendeu? Vou pôr uma máquina injetora, ô, velho. Faz uns Tapoe, você fala assim, esse daqui é um plástico autorresistente. Faz um máquina do caramba e bota lá. 300 conto kit. Olha, gente. E quanto que é esses controles? Dá 100. 100 reais, gente. Então é o original do Atari. Essa é da Dynap. Do Atari, olha só aí, ó. O original, na caixinha de época, né, Nath? É, tudo da época. É da época. Difícil de achar nessa caixinha aí de app aí, tá, pessoal? E Xbox clássico, ele tem aqui, ó. Tudo de japonês, né, aqui nesses originais. Tudo de japonês. Tudo de japonês. Tudo de japonês. 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 Japonês não, velho. Japonês é China. O pessoal vai dizer que aqui é paralelo. Fala isso daí pro japonês, ele vai querer te matar. Fala pro japonês que ele é chinês, mas se você fala pro japonês que ele é japonês... Esse fica bravo, pô. Não gosta não, né? Não gosto. Esse daqui é o mesmo. São tudo parecido, né? Olha só. Mas não são parecidos, não? Igualzinho, né? O coreano, né? Mudar o formato da cabeça e do olho. O coreano também, igualzinho também. O japonês tem o olho mais puxado. É. E o chinês ele é mais secão também, né? Ele é mais alto também. Ele é mais alto também. E o coreano é puxadão. É. E o coreano? É a mesma coisa. Tudo igual, né? É a mesma coisa do chinês, pô. É a mesma coisa do chinês, né? É. E o italiano dele? Também tem os olhos puxados também. O italiano dele é mais moreno, né? É. É mais índio, né? É. Olha só, pessoal. E tem fita de Nintendinho aqui também, ó. Fita de Nintendinho demora a sair, né? Nintendinho é um público específico, né? É, é. Cara, só compra quem gosta mesmo. Na verdade, Nintendinho, Roberto, não é pra mim nem pra você. É. É um cara que é mais velho que a gente. É, mais antigo aí. É. É uma pessoa de 45 anos pra cima. Nintendinho é mais complicado de vender as coisas. A gente não. A gente já pegou do máximo, superentendo o que a gente. É, 90, né? 90. 90, é. A gente ficava lá se matando pra ganhar um troquinho e pra poder jogar pra operar. É. Pessoal, finalizando o vídeo por aqui, tá? Muito obrigado a todos vocês que chegou no nosso canal. Se inscreveu e compartilhou aí. Tá, graças. Olha, tem uma cadeira game ali, né? É, tá. Tchau, tchau, tchau.